Música 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 Fala galera mais que não aqui Desenhando Cunhali E hoje galera mais um vídeo aqui pro canal Sem enrolação Hoje eu vou ensinar vocês a desenhar o Valentão de Baldos Basics Música 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 Antes de começarmos eu quero avisar Que eu to refazendo e também mudando Um desenho bem antigo que é de 2019 Pra vocês podem ver Aqui ó 2019 Eu to refazendo ele, talvez ele fique Um pouquinho estranho mas não reconheci Porque foi da menor maneira Que eu consegui fazer o rascunho nele né Então vamos logo Música 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 Se vocês começassem, vocês vão começar com o seu lápis aí Fazer um círculo pessoal Música 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 Eu não sou muito bom com círculo Talvez esse círculo fique meio feio Música 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 Também meio desproporcional Música Deu meu jeito de fazer círculo Música 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 Aí ó Tá aí o meu círculo mal feito Música Música Daí vocês vão pegar mais ou menos Dessa extremidade aqui Vocês vão fazer um pescoço Gente Assim Música Duas corvinhas Música 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 vocês tivessem escutado um cachorro chato da vizinha vocês pegam aqui fazer uma linha assim dessa dessa aqui é para os ombro né fazer o bando doce né porque ele é um vilão né no jogo vocês fazem mais ou menos assim esse aqui é um mas que eu não sei porque ele é meu gordinho então já tem que fazer o rascunho meu gordinho não sei como é que eu fiz aqui no papel meu Deus deixa ele ficar moldando mesmo gente para ficar bonitinho e mais ou menos feitas e meio redondinho aqui nessa covinha da cara para ser reto é meu gordinho né fazer o que eu não posso fazer nada que o Mr. Man doce aqui que vocês fazem ele gordinho e vocês fazem aqui outro braço dele e aqui vocês finalizam para fazer a calça do bando ele vai parecer uma criança mas ele não é uma criança tá bom gente que criança não se joga a playtime bonitinho deixa eu ver aqui se a gente faz isso aqui fica bonitinho mas fica mesmo bonito que você fazer um um sei lá não sei lá não sei o que o molitão ele tem duas divisão aqui então você faz que dois sisminho que ele tem aqui é laranja que é azul ou aqui é laranja depois vou ver não me lembro direito depois de após fazer isso eu vou vir aqui embaixo e fazer as perna do bando vai então né traduzindo o que ela fala vocês fazem aqui para fazer as pernas dele e aí e vocês é assim isso que não é da causa como a gente vai ficar bem forte marca porque esse lápis é meio eu não gosto muito de mim ele vai ficar meu forte também espero que a caneta nova não estraia que nem antiga né porque eu troquei de caneta de novo é né vida vocês fazem aqui um risquinho assim eu não sei fazer sapato direito eu faço sapato assim simplesão eu não sei fazer sapato literalmente eu confesso pra vocês sapato é minha parte que me derrota que eu não sei fazer sapato do qual esses dois anos desenhando nunca soube fazer um sapato bem feito, todos são horríveis todos ok vamos fazer o que coisa fazer tiro, pegar uma coisa então fazer a mão dele assim tipo dá me dá me dá e aqui eu também vou fazer outra mão tá aí ó já temos o corpo do valentão aí agora esse circo tá muito mal feito tem problema com o circo não sei porquê mas vou começar por aqui mais ou menos vou fazer o cabelo e aqui a gente faz outra dobrinha não lembrando gente eu não consegui fazer meu caricão só com o cabelo lá em cima então eu modifiquei um pouquinho o cabelo dele não foi um pouquinho foi até que bastante vocês pegam aqui puxam pra cima esse vídeo também pode ser um pouquinho tarde porque também tô gravando agora exatamente 5h43 da tarde então esse vídeo pode ser lá pelas 9h, 10h, 8h depende do tempo da edição do tempo de processamento do youtube etc ok posso fazer aqui uma curvinha pra cá assim e aqui a gente pega e puxa pra baixo assim e aqui volta aqui pra baixo e finaliza boa então a gente pega daqui faz aqui um risquinho ó aqui assim e aqui a gente pega aproveitando essa linha faz outra aqui faz outra aqui e pega um aqui pra finalizar bom então a gente vai fazer aqueles detalhezinhos no cabelinho pra não ficar muito vazio e aqueles risquinhos lá vai deixar bonitinho e gente agora eu vou ensinar pra vocês o jeito do meu olho pra quem não do meu olho tipo do meu estilo de olho que eu mudei recentemente também um jeito fácil pra vocês fazerem fazer aqui nessa folha pra quem quiser aprender a fazer o olho do meu jeito vocês vão fazer duas circunferências ovais assim tenta fazer do mesmo tamanho pra ficar mais bonito eu não consigo fazer direito vocês pegam mais ou menos daqui desse lado vocês engrossam assim vocês começam fino e engrossam depois volta a ser fino e aqui do processo é a mesma coisa só que o inverso e aqui no meio vocês fazem uma pupila assim vocês fazem outra por dentro assim faz assim depois pinta aqui essa área é só fazer aqui o coisa daqui se você quiser fazer um tipo de emoção como eu mudei o meu estilo de olho e não expliquei pra vocês vocês sabem aqui ó tipo aqui entediato só que vocês não façam a metade pra cima aqui brabo feliz etc só pra ensinar vocês a fazer esse tutorial também vai ficar um pouquinho longo me desculpem eu tô ensinando hoje mais coisas a gente vai pegar aqui fazer a circunferência fazer aqui ele falando fazer até uma fala aqui me dá me dá fazer aqui ele acabou com a minha aberta ele olhando pra cá ele olhando pra nós mesmo fazer aqui outras circunferência aqui dentro vou melhorar essa mão aqui tá meio estranho aí ó e aqui ele tem escrito antes eu fazia o desculpa eu tenho que censurar essas palavras senão o youtube vem me dar um pau que ele já me deu no vídeo passado vou traduzir o que ela fala aqui vou colocar aqui que ele tem uma escrita aqui do lado este é um valentão pronto ó ficou apertado vou arrumar isso aqui depois mas aqui este é um valentão que ele tem do lado tem que tomar cuidado gente com o que eu falo nos vídeos porque no vídeo passado em um vídeo também o youtube já me falou pra eu parar de falar coisas assim né que você não dá pau pra mim então muito obrigado a todos que assistiram aqui então ficou assim o nosso valentão espero que vocês gostem quem quiser ver o contornando desenhando só de minha velocidade então curta o tudo e vamos óbvio que senão eu fico enrolando demais vocês então vamos tchau 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 então gente depois de um ter 28 minutos aqui no meu reloginho agora são 6 e 7 ficou assim o nosso oh meu deus do céu que parada que parada que parada o nosso valentão eu to muito acostumado em inglês eu fico lendo em inglês os bagulhos me perdoem gente mas ficou assim o nosso valentão espero que vocês tenham gostado minha caneta mesmo assim ela solta um pouquinho tinta que estragou tem que eu acho que aumenta um pouquinho mas meus desenhos esse olho vai ficar bonito mesmo né então obrigado a todos que inscrever deixa seu like quem quiser mandar sua fanart aparecer que nem o vídeo de hoje só mandar no meu e-mail de fãs no discord ou no msn então fui e aí no 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 não não no no Obrigado.